Oi. Oi, bem-vinda. Boa noite. Obrigada. Tudo bem, Ingrid? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo jóia. Então, conta para nós aí. Tá, eu acho que assim, o que eu queria começar falando é que eu encontrei a Ingrid na internet mas eu lembrei depois que eu tinha recebido um convite de uma amiga indicando o seu trabalho. Então, eu sou artista plástica. É, então, eu lembrei depois. E eu sou artista plástica, eu trabalho já há muito tempo com arte e recentemente eu passei a me interessar por ilustração, mais especificamente de ilustração de livro infantil. Então, eu comecei a estudar e buscar um aprimoramento, né, nesse sentido. E, claro que a internet tá aí, a gente consegue muita coisa, né, abrir muitas portas e tal. E você me vê, então, através de uma amiga e eu também encontrei fazendo pesquisas, né, pelo Instagram e tudo mais. E quem foi que me indicou? Foi uma amiga, ela se chamava Vanette. Vanette. É, é. Bom, então, é assim, como eu tenho, tô buscando, né, fazer novos cursos, eu achei interessante começar a fazer esse, buscar, né, no Instagram. E aí eu cheguei na Ingrid e falei assim, puxa, eu vou fazer esse, vou tentar esse desafio aqui, fazer esse curso, né. O meu trabalho, ele começou, eu, o grande desafio pra mim foi primeiro fazer a ilustração à mão, porque eu tenho feito muito trabalho digital e a nossa proposta era fazer uma ilustração à mão, né, desse livro. E eu comecei fazendo o desenho, fiquei super empolgada, fiz um esboço, a gente tem que fazer o esboço, mandar pra Ingrid, então, esse curso é interessante porque ele te dá todo o começo, o meio, todas as etapas, até chegar no final da ilustração, como a Ingrid já falou, que é a publicação no livro, né. Então, eu fiz o esboço, que é esse aqui, é, todo a lápis, e desse esboço eu passei pra pintura, eu fiz a pintura em aquarela, porque essa aqui foi a primeira pintura que eu produzi dele, né. E o que acontece? Quando eu preparei essa pintura, eu não tinha pensado que as margens poderiam interferir na hora de colocar no livro, né, no layout da página. E foi super interessante essa experiência pra mim, porque a Ingrid me colocou esse problema. Vamos dizer, olha isso aqui, você vai ter que dar uma mexida aí, porque a ilustração não tá cabendo no layout da página. Então, eu refiz mais umas duas vezes a pintura e cheguei na pintura final, que é essa aqui. Então, já pensando nessas margens, né, na borda, que tinha que ter uma parte pra poder escrever a receita, que foi nessa parte aqui, enfim. Então, isso foi muito legal, porque eu trabalhei muito essa coisa de estudo de cor, né, pra chegar nos tons da pintura. Eu revi muita coisa do processo de artístico, que eu já tinha visto na faculdade, mas que foi legal ter retomado. Essa coisa do fazer artístico, de voltar a colocar a mão ali, então foi muito legal. E eu, hoje, eu tô assim, tô muito empenhada em produzir mais aquarelas. Eu tenho feito aquarelas sobre encomenda, então eu tenho a minha página no Instagram, as pessoas me encomendam aquarela, eu produzo. Então, tudo isso, eu acho que toda essa vivência, essa experiência no curso, foi me dando essa oportunidade de crescer e de poder mostrar meu trabalho e de poder realmente me colocar como ilustradora, né? Eu tenho, assim, interesse de ilustrar livros infantis, mas tem surgido outros tipos de trabalho, então eu tô também fazendo o que é muito legal. Então, eu acho que o curso da Ingrid, além dele dar ferramentas e te estruturar para poder fazer a ilustração até chegar à publicação, ele também abre, né, essas portas para um contato com outras pessoas, com outros ilustradores, com outros mundos ali que a gente não teria acesso. E é um curso muito rico, a Ingrid é muito didática, o trabalho dela é muito legal, eu adorei. Eu sou fã mesmo, e eu falo aqui que, assim, todos os cursos que eu puder fazer dela, eu vou fazer porque a Ingrid, ela tem muito conhecimento e ela tem uma generosidade em passar esse conhecimento para a gente como um todo, não tem ali segredinho escondido, é tudo, assim, muito claro, sabe? E ela mostra como, dentro da experiência dela, o que funciona, o que a gente pode aplicar. Então, para mim, assim, foi muito legal, está sendo muito interessante essa experiência, eu estou muito satisfeita, recomendo o curso. Obrigada, obrigada. Tem um próximo aí, imagina, tem um próximo que a gente está, já está, as alunas, né, as outras ilustradoras já estão fazendo parte, e eu também me incluo, porque é o esse de Natal, né, o livro de Natal, das receitas de Natal, e, enfim, eu só tenho coisas boas para falar, e é isso, a minha página, né, a página 15 do livro, deixa eu pegar aqui para mostrar a ilustração publicada, que foi muito legal. Ai, ai, Ingrid, aí, né? Então, aqui, eu fiquei muito, muito orgulhosa de ter essa ilustração publicada, eu fiquei muito contente com a qualidade do livro, porque é uma publicação de qualidade, a gente vê, foi super bem tratado, o verso, super bonitinho, com as ilustraçõezinhas de cada aluna, cada uma participou com uma ilustração aqui na capa, e no verso, a gente tem a referência, né, do índice brasileiro, né, É o ISBN. É o importante aqui na contracapa, então, assim, é realmente um trabalho profissional, e que pode ser, inclusive, colocado como portfólio profissional, então, esse é o principal argumento, né, para fazer esse curso. Vale muito a pena. É interessante, porque há associações em que você precisa de uma ilustração publicada para você poder entrar, então, já muda também o teu mindset, você mesma vê, puxa, eu participei do processo, eu conheço, então, eu posso me sentir uma ilustradora de verdade, né, porque, às vezes, a pessoa trabalha e fica mais, não sei como agir, não sei como fazer um contrato, como que vai fazer, então, por isso que eu achei interessante colocar essa vivência dentro do curso. Ele dá mais segurança para a gente poder mostrar o trabalho e ter aqui, é um respaldo, né, é bem o que você disse, é uma ilustração numa publicação, ali, as pessoas podem comprar, podem pesquisar, aparece o nome, então, profissional, muito bom e super recomendado. Então, é isso. Ingrid? Ingrid, não estou te ouvindo. Alô? Tu falhou aqui. Então, uma outra coisa que a Joyce falou também, eu coloquei aqui no fim a foto das ilustradoras que participaram também com a rede social, deixa eu botar aqui, assim, com a rede social para que encontrem, né, ó, aqui, ó. Opa, aqui. O quê? A câmera faz o contrário. Aqui. Então, se a pessoa gostar da ilustração, ela pode entrar em contato com a aluna, contratar, e no próximo, já quero colocar do lado do nome, na receita mesmo, porque já olha, já está ali. Já vai ficar mais fácil ainda. Mas muito obrigada, Joyce, obrigada mesmo, obrigado pelo apoio, pela generosidade das palavras, tá? Vocês todas, né? Agora eu vou chamar a Lídia. Ai, desculpa. Só a última coisa a contar, que também disso, foi, nasceu um grupo de ilustradoras, a gente se comunica, a gente troca ideias, a gente tem o nosso grupinho ali, troca experiências, então, tem mais esse bônus, né? Você faz uma comunidade, realmente, como você disse no começo, né? É, mas já virou uma comunidade, porque agora todo mundo já se conhece, todo mundo tem um propósito em comum, né? E agora em novembro, dezembro, no máximo, já vai sair o nosso de receitas de Natal também, que tem bastante gente, vai ser bem legal, né? Mas muito obrigada, vou chamar então a Lídia agora.